Se eu perdi uma lição, eu já sofri por amar assim Incessato destino Incessato destino pra quê? Tanta desilusão que me almeve Então tá tranquilo Tranquilar Nós temos o quadro Como Foi Feito o Samba E um dos sambas épicos aí Que mudou a trajetória de muita coisa no Samba Minha vida pelo menos É a Lama nas ruas Estou aqui com o compositor dessa música O nosso amigo Ineto Professor Amigo Ineto E eu queria perguntar pra ele Como surgiu a ideia Como é que você começou a fazer essa música Foi uma noite de pifão com limão e cachaça Lá na Serra da Cantarela Eu e Zeca Pagodinho Aquele Matagal Se eu já conheço que você morou lá Aí viemos em cima do tempo O tema foi Deixa desaguar tempestade Ficamos lá uns dois dias bêbados Mas conseguimos fazer O amor de todo mundo canta aí É um orgulho E não deixo de esquecer Esse momento desse samba Lá na Serra da Cantarela Eu moro lá ainda É, eu moro E quando chove lá realmente É Literalmente é bravo É Chovia muito Mas essa música está no duplo sentido Bem legal Da coisa Pode crer Da coisa sentimental É E o Reinaldo gravou Muita gente continua gravando Muita gente gravou E a gente pode curtir um pedacinho dela no show hoje? Posso, posso Sensacional, obrigado Não, não Não, não Samba, meu Ele Zeca Pagodinho Feito na Serra da Cantarela Deixa Desaguar tempestade Inundar a cidade Porque age um sol dentro de nós Deixa Sabe bem-se que não temos Sereno, sereno Gente lembrou pra gente Quando a nossa voz Veja O olhar de quem ama Reflete o drama É expressão mais sincera Sem O que vai te alegrar Aí é que o bem e o seu mal Esse é a sua espéria Que o bom tempo é de vir Como o amor de Jesus O garanho do alto Você dá uma noção Enquanto o tempo lá fora vai mal Importante Vamos no refrão Se há Tanta lama na lua O céu O céu É deserto sem brilho do ar Chegou o clarão da luz Do seu olhar Do seu olhar Amém Quantos Despaços Por onde quer que eu vá Mas deixa Deixa Já gosto em pensar Inundar a cidade Correrá de um sol dentro de nós E o céu Só me pensa que não temos Serente, serente Gente, teremos o prazer No tom da nossa voz Beija O olhar de quem ama Reflete um brilho do mal Reflete um brilho do mal É a expressão mais sincera Quando é furo Quando é furo desperta Ele é do mortal Aí é que o velho e esse o mal Deixa a sua cair O bom tempo é difícil O nome é difícil O dono de quem ama Traz a neva no sol Não bota-se o tempo na forma em mal E o botão Vamos no refrão Se há O céu É deserto sem brilho E no ar Seu oclarão Tandos Do seu olhar Vem ligar O cruz Despaço Por onde é que a jovem Se há Canta a lama Tazua Do céu Do céu É deserto sem brilho E no ar Seu oclarão Seu oclarão Tandos Do céu 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 Por onde é que a jovem Se há Se há Canta a lama Na rua E no céu É deserto sem brilho E no ar Seu oclarão É deserto sem brilho Do céu Do céu